CAPÍTULO 1108 UM GRANDE SUSTO Seguindo as ordens de Lei Qianfeng, Lei Tiangang se moveu pessoalmente e atirou em direção à pequena Jasmine como uma roca gigante. Embora seu adversário fosse uma garotinha com uma aura de apenas profundo reino imperador, a aura que surgia de seu corpo era realmente chocante. Tendo sido pisado em todos os assuntos por Ling Yun no mês passado, os 64 salões que ele controlava sofreram pesadas baixas. Como mestre do salão principal, Lei Tiangang continha naturalmente muita raiva reprimida também. A garota na frente dele estava claramente conectada com Ling Yun. Se ele fosse capaz de capturá-la, isso significaria que ele finalmente deu um grande passo à frente na perseguição e captura de Ling Yun. Enquanto ele avançava ferozmente, distorções apareceram no espaço ao redor dele. Os movimentos decisivos de Lei Tiangang fizeram com que a expressão de Huggy sofresse uma mudança imensa. Huggy que correu abruptamente em direção a Lei Tiangang, seus movimentos tão súbitos e rápidos que era como se uma agulha tivesse acabado de espetar sua bunda. Em sua pressa e ansiosidade, sua maneira originalmente arrogante e orgulhosa foi completamente perdida. Bang! Uma força bateu com força nas costas despreparadas de Lei Tiangang, fazendo-o cair do céu e bater no chão. Depois de voltar a ficar de pé e se estabilizar, ele se virou e olhou para Huggy, que tinha acabado de atacá-lo. Lei Tiangang permaneceu congelada onde ele estava, confuso e sem ousar falar. O rosto de Lei Tianfeng estava cheio de suspeita e confusão quando ele perguntou, Giki, o que você está fazendo? Huggy que pareceu ignorá-los quando deu vários passos para frente e soltou um suspiro de alívio. Ele parou exatamente dez passos na frente da pequena Jasmine, seu corpo estava ligeiramente inclinado para frente e seu rosto cheio de agitação. Parecia que ele queria sorrir, mas não podia devido ao medo. Finalmente, um sorriso incrivelmente duro e feio emergiu em seu rosto. Sua? Sua alteza, esse idiota agora não tinha olhos e, portanto, quase ofendeu a sua alteza. Ele não, ele não incomodou você, não é? Lei Tianfeng e Lei Tiangang abruptamente ficaram petrificados quando Wu Shengyang, que estava observando de dentro do céu com seu sentido espiritual, desceu com um rosto cheio de choque. A aparência curvada e sorridente de Huggy que fez com que ele parecesse um bajulador, não, o seu eu atual já havia se transformado totalmente. Toda a sua arrogância anterior, e até mesmo sua extravagância anterior, adequando-se ao seu status de filho do rei do reino marcial divino, desaparecerão. Não só o medo surgiu dentro de seus olhos, sua expressão e suas ações revelaram uma clara humildade. Independentemente de ser Wu Shengyang ou Lei Tianfeng, eles estavam certos de que, mesmo que Huggy que estivesse enfrentando seu pai, Wu Sanzun, ele não agiria de maneira tão assustada. A pequena Jasmine piscou várias vezes enquanto olhava atentamente para Huggy. Depois, as sobrancelhas dela se curvaram quando ela exclamou, Aia! Não admira que você parecesse tão familiar. Parece que nos conhecemos há pouco tempo. Deixe-me pensar, eu lembro que você é chamado A! Reino Marcial Divino! Huggy! Huggy, ah, isso não importa! Você é uma daquelas pequenas tartarugas! Certo! Wu Sanzun tinha muitos filhos. Para aqueles nascidos nos últimos cem anos, eles assumiram o sobrenome Gui. Seus nomes eram Huggyun, Huggylin, Huggyki, etc. No entanto, Huggy soava muito parecido com tartaruga. O reino Marcial Divino era tão poderoso e era um tabu ofender o filho do rei do reino, qualquer um que ousasse confundir Huggy com uma tartaruga estava praticamente cortejando a morte. Para a pequena Jasmine dizer uma daquelas pequenas tartarugas na frente de Huggyki, ela arrastou seus irmãos e irmãs para essa questão de face também. No entanto, Huggyki não estava zangado, mas sim bastante lisonjeado, ao dizer animadamente, Este é Huggyki! Para que sua Alteza se lembre de mim, eu estou incrivelmente honrado. Leikianfeng e o resto ficaram chocados, suas mentes se tornando tão confusas que mal conseguiam pensar. Quanto ao mestre do Salão da Alma Negra que havia reconhecido a pequena Jasmine há muito tempo, seus olhos estavam esbugalhados e sua boca estava escancarada, mas ele não conseguia emitir o menor som. Jovem mestre, esta jovem senhorita é? Huggyian perguntou cautelosamente, sua voz estava cheia de choque. Huggyki não virou a cabeça nem respondeu. Mesmo que tivesse coragem de falar, ele não ousaria falar da identidade da garota. Ele continuou tentando manter um sorriso gentil enquanto se inclinava 8 graus a mais. De uma maneira muito humilde, ele disse, eu me pergunto por que sua Alteza veio aqui. Há algo. Antes que ele pudesse terminar de falar, a mente de Huggyki se apagou por um momento, enquanto um suor frio cobria abruptamente suas costas. Considerando seu assustador status, deve ter havido um grande assunto para ela pessoalmente vir aqui. Como poderia ser algo que ele pudesse perguntar? Suando em suor frio, Huggyki rapidamente reagiu e mudou suas palavras, para poder conhecer sua Alteza aqui, Guigki está muito honrado. Sua Alteza, se há alguma coisa que Guigki pode ajudar, por favor, me diga. A vida de Guigkiki é sua. Claro, suas últimas palavras foram ditas apenas por cortesia. Embora ele pensasse muito bem em si mesmo, ele absolutamente não acreditava que ele seria capaz de ajudar a garota com qualquer coisa. Ele nunca imaginou que os olhos da garota se iluminariam ao ouvir suas palavras, Uau! Mesmo? Seria fantástico. O Guigkiki se calou ao responder apressadamente, ser capaz de servir à sua Alteza é a benção de Guigki. Eu me pergunto o que sua Alteza? Hehehehe. Na verdade, não foi fácil para mim vir até aqui. Estou procurando por algo. Se a pequena tartaruga está disposta a me ajudar, isso seria ótimo. A garota era extremamente linda. Sua risada gentil era como uma flor de lótus, incomparavelmente doce. O Guigkiki não se atreveu a olhar diretamente para ela enquanto uma dormência formigante se espalhava por seu couro cabeludo e intensas ondas de mal-estar surgiam em seu coração. Ele só podia morder os lábios quando perguntou, eu me pergunto o que sua Alteza está procurando. Não é nada que seja precioso demais. O rosto da pequena Jasmine estava cheio de inocência quando ela disse, é apenas uma pequena pedra. Eu me lembro que era chamado de algo como Jade Divina do Buda das Nove Estrelas. Pequena tartaruga, você tem alguma dessas pedras com você? No momento em que o nome Jade Divina do Buda das Nove Estrelas emergiu dos lábios da pequena Jasmine, as sobrancelhas de Wu Shengian se enrugaram abruptamente e o coração de Guigki se apertou. Depois disso, ele imediatamente respondeu, a Jade Divina do Buda das Nove Estrelas é uma pedra extremamente rara e incrivelmente difícil de encontrar. Pode-se sonhar com isso, mas nunca encontrar um. Guigki também só pode sonhar com isso, mas nunca terá um. No entanto, desde que sua Alteza o ordenou, Guigki imediatamente passará ordens para procurá-la assim que ele retornar ao reino marcial divino. Se houver alguma notícia, a Guigki vai definitivamente, pensar em um método para passar as notícias para a sua Alteza. É mesmo? A garota continuou sorrindo, mas os cantos de seus lábios se moveram ligeiramente. Por trás de seu doce sorriso, parecia haver outras expressões, ainda que não houvesse, fazia com que todos os presentes sentissem seus corações palpitarem de medo. Mas um velho vovô no reino misterioso celestial disse que no último mês, você recebeu um pedaço da Jade Divina do Buda das Nove Estrelas. E esse pedaço foi entregue pessoalmente pelo próprio homem. Será que aquele velho vovô barbudo mentiu para mim? Ouvir que a pequena Jasmine tinha sido capaz de subornar um dos velhos vovos barbudos do reino misterioso celestial para falar, fez com que as expressões de Guigki e Uchengia mudassem simultaneamente. Foi apenas agora, quando as coisas chegaram a esse ponto, que o Guigki se recuperou de seu atordoamento, não era uma coincidência que a garota tivesse vindo aqui e aparecido na frente dele. O Guigki tornou-se abruptamente coberto de suor frio, enquanto todo o seu corpo tremia. Mesmo em seus sonhos, ele nunca pensou que alguém como ele, alguém que nem sequer se qualificaria como uma pequena pessoa aos seus olhos, teria um dia em que ele fosse especificamente procurado. Neste momento atual, ele não conseguia decidir se deveria se sentir honrado ou com medo. Ele realmente tinha uma Jade Divina do Buda das nove estrelas com ele atualmente. Foi algo que ele obteve por sorte depois de procurar por muitos anos e gastar um preço enorme. Com este pedaço de Jade Divina do Buda das nove estrelas, ele estava confiante de que seria capaz de aumentar sua profunda força por outro grande nível antes da profunda convenção de Deus em dois anos, permitindo-lhe entrar no ranking da região divina do leste. Assim, independentemente das circunstâncias, ele não estava disposto a entregá-la aos outros. No entanto, a garota na frente dele era alguém que ele absolutamente não podia ofender. Ela era uma existência aterrorizante que poderia determinar sua vida e morte com um estalo de seus dedos. Mesmo se ele tivesse mais dez vidas, ele ainda não ousaria ofendê-la. Um suor frio atravessou suas costas quando o Guiki se encolheu e com medo disse, Sua Alteza, no último período de tempo, Guiki realmente teve um encontro fortuito e obteve uma Jade Divina do Buda das nove estrelas. No entanto, não é que Guiki não esteja disposto a dar a sua Alteza, é apenas que é importante demais para mim. Sim. Aiá, aiá, pequena tartaruga não precisa ficar tão ansioso. A pequena Jasmine sorriu com a cabeça torta para o lado, eu nunca disse que estava simplesmente tirando isso à força. Embora eu realmente queira uma Jade Divina do Buda das nove estrelas, atualmente ela é sua. Como posso fazer você me dar de graça? Afinal, eu sou uma menina tão fofa. Como posso agir como uma pessoa má e irracional? O Guiki ficou sem saber o que fazer. Estou disposta a tirar outros materiais e negociar com você. Eu garanto que os materiais serão tão bons quanto a Jade Divina do Buda das nove estrelas. Quando a pequena Jasmine falou algumas palavras muito razoáveis, seus longos cílios vibrarão, se a pequena tartaruga não quiser trocar depois de ver os materiais, eu garanto que não levarei à força, ok? As palavras da pequena Jasmine fizeram com que o Guiki se sentisse um pouco melhor. Ao mesmo tempo, alguma curiosidade surgiu em sua mente, eu me pergunto de que materiais sua Alteza está falando. É isto? A pequena Jasmine abriu a mão, revelando a profunda pedra negra e redonda no centro de sua palma branca e tenra. Claramente, era apenas uma profunda pedra de imagem. Antes que o Guiki pudesse falar, a mão da pequena Jasmine pressionou a pedra, fazendo com que uma projeção com som surgisse abruptamente do centro da profunda pedra de imagem, na frente de todos. Leikian Feng e os demais observaram enquanto a projeção formava uma imagem, do salão principal da seita divina da alma negra. Quanto às pessoas dentro da imagem, o Guiki, o Xingian, Leikian Feng e Xiao Qingtong, estavam todos presentes. Antes de você cortar Lingyun em pedaços, é melhor você se cuidar primeiro. O que aconteceu com o assunto em relação ao espírito da madeira real? Por causa disso, o pai real está extremamente zangado. É melhor você dar conta adequadamente. De dentro da projeção veio o som de Hugiki falando em uma voz aguda e feroz. O assunto sobre o espírito da madeira real não é falso. Quando conseguimos pegar o espírito da madeira real, estávamos prestes a presentear ele imediatamente para o seu pai real, no entanto, devido a um momento de descuido, Lingyun arrebatou o espírito da madeira real. Leikian Feng dentro da profunda imagem respondeu ansiosamente. Deixando de lado a questão do espírito da madeira real, Nesses poucos anos, seus tributos de orbs do espírito da madeira e incubadoras de cultivo se tornaram cada vez menores. Se acrescentarmos a esta questão atual, seria difícil para o meu pai real não ficar enfurecido. Gui que, não é que o seu tio seja lento, é que os espíritos da madeira estão diminuindo em número nesses anos. Incubadoras de cultivo de alta qualidade são ainda mais difíceis de encontrar. Estou, realmente. Sai, Gui que, quando você voltar, por favor, diga algumas palavras por mim, especialmente no que diz respeito ao espírito da madeira real. Mesmo que eu tivesse mil tripas, nunca me atreveria a mentir para o seu pai real. Cada vez menos. Mesmo? Ou é porque você quer apenas dominar sobre Darkia, semeando sementes e manipulando diferentes poderes, vendendo uma parte do seu tributo de espírito da madeira para outras pessoas. Ao ver a primeira cena e ouvir as primeiras palavras, o rosto de Gui que ficou incrivelmente pálido. No momento em que a profunda projeção foi abruptamente retraída por uma sorridente pequeno jasmin, o corpo inteiro de Gui que ficou fraco. Suas pernas ficaram instáveis e ele pôde sentir todos os seus órgãos internos começando a tremer violentamente. A expressão de Wu Xinguian, que agia como seu guarda ao lado dele, mudou simultaneamente. Suas púpilas encolhidas não tinham menos pânico e medo do que as de Ugiki. O espírito da madeira realta, o tributo de orbs de espírito da madeira e incubadoras, e era claramente Ugiki dizendo pessoalmente essas coisas. Era ilegal matar espíritos da madeira. Esta era uma regra que tinha sido imposta conjuntamente pelo reino divino do eterno céu e outros três res do reino. Se as cenas dentro desta profunda pedra de imagem fossem vazadas, o resultado não seria algo tão simples como um escândalo dentro do reino marcial divino. Eles seriam sancionados e julgados pelo reino divino do céu eterno. Ainda mais aterrorizante era que, esta profunda pedra de imagem estava na mão da menina. Quanto a ele, ele era o personagem principal. Se este incidente fosse espalhado por todo o reino dos deuses, ele seria arruinado. As consequências para ele dentro do reino marcial divino eram ainda mais inimagináveis. Embora muitos reinos estelares tenham secretamente capturado orbs do espírito da madeira e até mesmo matado espíritos de madeira, sendo feitos em segredo e sendo conhecidos pelo público eram duas questões completamente diferentes. As pupilas de Huggy que praticamente perderam toda a cor, como se a alma dele tivesse ficado chocada, deixando apenas uma casca para trás. Este foi o momento mais assustador de sua vida. Você, apenas quem é você? Por que você está nos chantageando? O Shengian deu um passo à frente, de pé ao lado de Huggy, cujo rosto não conseguia mais manter a indiferença. As cenas projetadas pela profunda pedra de imagem só ocorreram a mais de três quartos de hora. Isso significava que, naquele momento, ela havia se escondido em algum lugar ao lado deles. E eles não conseguiram sentir sua presença. A pequena Jasmine ergueu ligeiramente a cabeça e olhou para Huggyian, o sorriso no rosto desaparecendo quando os lábios se ergueram em uma espécie de descontentamento. Tio, você é tão feroz. Você não sabe que você deve tratar meninas bonitas de uma maneira gentil. Ruff, você não tem permissão para falar mais. Caso contrário, vou matar você. Sua voz era suave e agradável, mas uma vez que a última palavra foi dita, o corpo inteiro de Huggyian não pôde deixar de congelar quando um inexplicável senso de medo emergiu em seu coração e em sua alma, fazendo com que suas púpilas encolhessem novamente várias outras vezes. Xingian, você não tem permissão para dizer outra palavra. Tendo se recuperado um pouco, Huggy que apressadamente empurrou o Xingian para longe. O Xingian recuou um passo e então realmente fechou a boca, sem ousar dizer uma única palavra. Pequena tartaruga, a coisa na minha mão é a única desse tipo no mundo. Eu já assisti tudo isso antes, o que você achou? Muito maravilhoso, né? Então, você gostaria de trocá-la com a sua Jade Divina do Buda das Nove Estrelas? Um sorriso inocente mais uma vez emergiu no rosto da garota enquanto ela agarrava a profunda pedra de imagem no centro da palma da mão e ela disse de uma maneira extremamente amigável e cooperativa, se você não deseja negociar, eu absolutamente, absolutamente não irei forçá-lo. A Jade Divina do Buda das Nove Estrelas permitiria que ele elevasse grandemente sua força profunda em um curto período de tempo, enquanto a profunda pedra de imagem na mão da garota provavelmente arruinaria sua vida inteira se caísse nas mãos de um rei do reino. Assim, o Giki não teve escolha, ele concordou e respondeu, eu vou trocar. Eu vou trocar. Sua Alteza, por favor, seja tolerante. Isso levará vários dias. Como a Jade Divina do Buda das Nove Estrelas é tão preciosa, eu a deixei no reino marcial divino. Levarei algum tempo para ir e voltar. Ok, ok. A pequena Jasmine concordou sem hesitar, faz tempo que fui no reino do céu eterno para ver tio de barba branca para brincar. Quando chegar a hora, eu irei encontrá-lo com o tio de barba branca. O corpo inteiro de Giki congelou abruptamente quando os últimos pensamentos em sua cabeça desapareceram completamente. Seus lábios tremiam ainda mais violentamente quando ele respondeu, sua... sua Alteza, de repente me lembrei. Antes de sair, eu realmente, decidi trazer a Jade Divina do Buda das Nove Estrelas comigo. Espero que Vossa Alteza esteja, contente. Enquanto ele falava, suas mãos trêmulas se levantaram e uma pequena pedra branca de Jade surgiu. Quando a pedra de Jade apareceu, toda a área ao redor parecia ter brotado abruptamente. Era a Jade Divina do Buda das Nove Estrelas. As pupilas da pequena Jasmine se iluminaram quando sua pequena mão se moveu. Em apenas um instante, a pedra de Jade tinha voado para a mão dela. A Jade era pequena e tão radiante quanto uma pele branca como a neve. Embutidas dentro da Jade estavam nove estrelas. Ela emitia um brilho que lembrava uma lua e estrelas entrecruzadas. Os lábios da pequena Jasmine se voltaram para cima quando um sorriso brilhante surgiu em seu rosto. Com um sorriso, ela guardou a Jade Divina do Buda das Nove Estrelas. Depois, ela sacudiu um de seus dedos, fazendo a profunda pedra de imagem voar, que quase assustou o guique sem vida, e parar na mão dele. Pequena tartaruga, lembri-se de que você concordou com essa troca. Eu absolutamente não o forcei. Ao receber a profunda pedra de imagem, o guique torceu-a em seus dedos várias vezes antes de usar diretamente sua profunda energia e esmagá-la em pedaços. Depois, ele levantou a cabeça e respondeu com um sorriso ainda mais feio do que quando estava chorando sim. — Claro que eu! — Eu estava disposto? — Muito obrigado! — Sua Alteza, por me ajudar. — Muito bem! A pequena Jasmine alegremente acenou com a cabeça, e pensar que eu pensei que você não estaria disposto a trocar. Eu nunca pensei que esse item valesse tanto. Os lábios da pequena Jasmine se curvaram de novo, revelando seus dentes, enquanto sua pequena mão se estendia novamente. Entre seus dedos delicados e brancos, outra profunda pedra de imagem apareceu. Para ser honesta, tenho outra aqui. Pequena tartaruga, você quer negociar novamente comigo? — Rê, 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 rê! Huggy que levantou abruptamente a cabeça, sua Alteza, você! — Claro, este não é o mesmo que o anterior, embora também seja muito nojento. Os olhos brilhantes da pequena Jasmine se curvaram como duas luas novas quando ela disse, Ontem à noite, eu estava brincando quando, de repente, vi uma tartaruga nua e uma irmã mais velha chamada de tia se abraçando e fazendo coisas estranhas juntas. Embora eu estivesse extremamente enojada, também fui extremamente curiosa e, assim, secretamente gravei-o. Vocês todos querem dar uma olhada.